Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tachaca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko, o Ricos e o Fobrocas. Olá! Boas noites. Está tudo bem com vocês? Estou preocupado. All good, my boy. All good. Fale-me das vossas cripto-atividades. Tenho a ideia que houve muitas cripto-atividades desde que falámos. Principalmente para vocês. Principalmente para nós, tu não. Houve muitas cripto-atividades. Ah, que merecem destaque neste programa, não. Pronto. Mas nós, nós três, tirando o Ricos, tivemos uma mega cripto-atividade da semana passada. Que foi o ETH Porto. Espetáculo. Onde estivemos. E agora tenho uma pergunta para vos fazer. Fiquei na dúvida. Diz-se ETH Porto, como eu digo, ou é ETH Porto? É o que tu quiseres. É como se quiseres. É como tu quiseres. Acho que em português é mais ETH. Hoje eu costumo dizer ETH. É um inglesismo lá. Policismo. Ou isso. Como os nossos ouvintes sabem que viram a nossa live feita de local, tivemos então no ETH Porto, que foi no passado fim de semana. O que é que vocês acharam, participantes no evento? Kiko, que foi o Broca, se calhar Kiko. O que é que achaste do evento? Muito bom. Acho que era do tamanho ideal. O seu sítio é muito correiro. Para quem não conhece o Guard Club no Porto, no Mercado Ferreiras Borges. Mas, pá, e acho que foi um bom evento. Estava bem organizado. A organização estava brutal. Sim. As talks foram interessantes. Acho que foi bom terem falado tanto em português como em inglês, não é? Para, tipo, tentar chegar ao maior número de pessoas possível. Pá, acho que foi excelente. Agradeço a quem nos ofereceu os bilhetes. Para nós lá estarmos. Estamos lá com muito prazer. Temos que agradecer bem, que é para ver se temos bilhetes para a próxima também. Foi um evento muito fixe. Gostaste de Fabrocas? Sim, sim. Gostei bastante. Qual é que foi a tua parte favorita? Qual é que é o quê? Desculpa, não percebi. A tua parte favorita do evento? É pá, foi falar com o Malta. Networking. Diria que sim. Acho que é o que todos gostamos. Sim. Pá, falando, se calhar, um bocadinho do que se passou por lá. E para quem não lá esteve, como é que aquilo estava organizado? Ou seja, vou supor que tinha algumas booths, não é bancadas, mas pronto. Pá, tinha umas... Pá, entrámos no edifício e logo na entrada tinha as bancadas com as empresas. Tinha lá... Logo as primeiras... Dos partilheiros. Sim, foi a Layer X. Depois do outro lado tinha o Bison Bank. E tinha muitas mais. Aquilo estava bem recheado. Depois do lado esquerdo tínhamos uma sala onde estava a acontecer o hackathon. Estava lá o pessoal a dar-lhe forte e pelos vistos estiveram lá alguns de direto. Aquela porra não fechou. Do lado direito, ao fundo, tínhamos então as conferências, as palestras a acontecer onde o pessoal, onde a maior parte do pessoal estava. Além disso, como o Fubroca estava a dizer, houve muito networking. Parte do pessoal também estava cá fora a conversar e a conhecer. É fixe conhecer caras. Pá, já andamos aqui no Mundas Criptomoedas há muito tempo e já... Eu pessoalmente já falei com muito atual online, mas é giro chegar lá e conhecer algumas das caras que ainda não se conheciam ao vivo. Muito bom. Acho que temos a dizer que até tivemos direito de almoço. O evento incluía almoço. E estava bom. Põe uns hamburguerzinhos. E snackas e tudo. Não faltava nada. Estava tudo muito bem. Anvia snacks sempre à disposição. Aqueles hackers não lhes faltava comer. É verdade. Em relação às conferências em si, eu apontei principalmente as conferências em português. Tinha aqui alguns apontamentos que vou passar a editar. Fui as que eu pessoalmente gostei mais. Em inglês já vi muitas. Também acompanhei em inglês, mas fiquei agradavelmente surpreendido em ver conferências em português. Não é uma coisa muito de bom. Não as apanhei todas. A primeira que eu apanhei completa foi do André Soares Campos, da Sogrape. Para quem não conhece a Sogrape, são os gajos que fazem binho. Do Matheus de Rosé, Parca Velha. Entre outros. Ele falou das possibilidades... Pás, que é uma das maiores em Portugal até. É possível. Não fala maior. É possível. Não conheço, mas sim. O Rosé Mateus é conhecido... É o vinho mais exportado de português, basicamente. Pronto. É bastante conhecido. Ele fez-nos uma tour do que a Sogrape faz e falou da parte de eles estarem sempre atentos a tecnologias e, inclusive, à necessidade de terem de usar o blockchain. Tem necessidade, possibilidade de usarem o blockchain. Preferiram que o blockchain é porreiro, mas que ainda não arranjaram uso para ele. Pode ter vários usos. Um dos usos que eles falaram teria sido, por exemplo, usarem para certificar o vinho e termos uma forma de verificar o vinho da forma que foi produzido, o início até ao final. Mas que, segundo ele, ainda não têm tecnologia para fazer isso tudo. Portanto, não é fazível. E dizem que usar um blockchain sem propósito claro pode ser prejudicial. Portanto, o que ele nos disse é que o blockchain é muito fixe, mas para já ainda não têm uma utilização muito técnica. O que é bom. They are learning. Exatamente. Acho que estão com a atitude correta, não é, que estão interessados, mas também não estão a saltar para a cena à maluca e a fazer as neiras. Não, pá, porque, não é, tipo, nestas coisas fazer a ponte entre o físico e o digital é difícil, não é. Ainda é difícil. Garantir que a informação que vai para a blockchain não está martelada. Certo. Lá está, eles dizem que têm falta de tecnologia. Eles falaram de uma empresa, penso que não eram eles, sinceramente, não sei se foram eles, mas acho que não eram eles, que fez 10 NFTs de vinho e meteu a colocar no OpenSea e não a vendas nenhumas. Portanto, estar a adotar uma tecnologia só porque sim, também não é muito fixe. Depois do André, tivemos a Inês Santos Silva, falamos da TENADAU. É uma DAO com foco na saúde das mulheres. Eles adocam pesquisa, educação e investimento, focado para a saúde das mulheres. Eventualmente, devemos convidar a Inês, que para cá nos viu falar um bocadinho da DAO, em específico. Depois da Inês, tivemos o Gustavo Silva, que falou da MetaMaskLearn. É uma plataforma educacional online que fornece vídeos, guias e FAQ à comunidade, para que as pessoas possam aprender a usar corretamente a carteira. É um repositório de informação em várias línguas. Uma delas é português, muito fixe. E depois veio o Raul Moreira. O Raul Moreira é o responsável maior pelos selos do CTT. Já que a falámos do CTT é uns episódios e os seus gramas de NFTs, o Raul fez-nos uma apresentação dos selos e como é que eles foram introduzidos, como é que eles são usados. Uma curiosidade, antes de 1840 não existia selos. Quem pagava as cartas era quem as recebia. E os selos, basicamente, foi uma forma anti-spam. Dá a cobrança, não é, Tito? Sim, mandavas uma carta à cobrança. Interessante. Também não fazia ideia, achava que os selos eram muito mais antigos. Porque realmente, não é, tu recebês uma carta que não querias, pá, das finanças e dizias que não pagavas. Ela ia para trás. Era muito bom. É para não querer isso, Manoelé. Essa tal que foi muito boa também, se conseguíssemos trazer esse senhor cá, era interessante. Giro, giro. Também não conhecia nada desses aspectos. O Raul disse-nos, lá está, falando dos selos, ele disse-nos que os selos foram uma forma de passar a parte, de pagar a correspondência para quem envia, mas que rapidamente passaram a ser colecionáveis, o que era bom para os CTT, porque vendiam o selo e não tinham que fazer o frete de transporte. Na parte colecionável, o Raul disse-nos que os selos, que os selos não, que Portugal é pioneiro em fazer selos. Já fizemos selos de cortiça, LEDs e mais recentemente os maravilhosos NFTs. Falando de NFTs, já recebi o meu. Tinha contado há umas semanas que tinha mandado vir um NFT e tenho aqui. E como é que é? Conta-nos, conta-nos as tuas preços, Manoelé. É uma caixinha. O Raul mostrou esta caixinha lá também na apresentação. Ele disse que ela é assim tão grande porque tem um manual de instruções. Faz sentido. Existe um manual de instruções lá dentro. Abres a caixa, estou a abrir a minha neste momento, e dentro da caixa tens o manual de instruções e tens um cartão mais pequeno, mais ou menos do tamanho de um cartão de crédito, onde está o NFT. O NFT é aberto e dentro tem uma parte que eu ainda não fiz, que é uma raspadinha. Isto é um dois em um, é um NFT e uma raspadinha. Tens que raspar a raspadinha para ter o NFT. Dá até um código para depois ires fazer a redeem. Exatamente. Eu pensei que isto... Ah não, está aqui. Ah, afinal estava eu a ser burro. Estava a bocado... Isso é em Ethereum? Boa pergunta. Pá, eu vou... Fiquei com essa dúvida na altura, mas não dava para fazer perguntas ao senhor. Tenho a ideia que não é Ethereum. Eu ao bocado estava burro a dizer que isto não trazia selo, mas o selo está aqui empicotado. Sai fora. Diz que isto não tem colo, não dá para colar a lado nenhum. Mas tem um selo. Eventualmente existe um selo. Ah, essa é para guardar-se também, não é para gastar. Uma coisa engraçada, nós estávamos a queixar que os CTT não nos tinham respondido ao nosso e-mail, mas ao menos ofereceram-nos um NFT, que eu mandei a vir isto NFT à cobrança e minha avó disse que não pagou nada. Quando se doem isto. Portanto, obrigado Joel, obrigado por nos terem enviado um NFT à bordo para nós volarmos isto no cripto café. Fantástico. Muito bom. Estás a pedir um jantar à tua avó? Não, minha avó não fez nada. Entregaram-lhe a encomenda, pediram-lhe para ela assinar. Não, ela disse, eu não sei assinar nada disso. O homem assinou-lhe por ela e foi-se embora. Pronto. Está feito. Obrigado CTT. Fica a dica para o pessoal aí em casa. Sim, mandem vir à cobrança. Wink, wink. Ficámos a saber na conferência que o maior holder de selos NFT do CTT é do Lamego e de uma só vez comprou 220 selos. Há que vai assinar dois fortes disto. Que é um rosto qualquer de Lamego. É só um Dijeno. É só um Dijeno. É um Dijeno de Lamego. Sim. Aliás, eu acho que ele é conhecido como o Dijeno de Lamego. De Lamego. Epá, Dijeno de Lamego, se nos estiveres a ouvir... Não, para NFTs. Manda-nos uma mensagem que nós queremos falar contigo. Queremos ter entrevistado a Dijeno de Lamego. Exatamente. De seguida, depois do... E depois do... A BitClick criou o projeto Lota Digital, que é um mercado de venda de pescado selvagem diretamente dos pescadores para os compradores. O projeto começou em 2018, nas Caldas. Caso para dizer que é um projeto de Catano. E começaram por usar a Ethereum. Mas, aparentemente, o Ethereum era transparente. E eles não queriam tanta transparência. E possivelmente era caro. Só em que a parte de ser caro, eles podiam usar outra rede mais barata. Mas na altura era analogia. Talvez, sim. É o que eu percebi. Mas, entretanto, passaram para o Hyperledger. Então, fizeram o projeto... Não diz isto, Hyperledger? Existe. Existe. Estou brincando. O Hyperledger, para os nossos ouvintes que podem não conhecer, é um blockchain privado. É desenvolvido por quem? Já não me lembro. IBM, acho que eu. IBM, ok. Lembrou-se daquelas cenas... Como é que se chama a internet? É mais ou menos alguma coisa. Sim. Pá, com a parte. Entre os Hyperledger e usar uma base de dados, eles se calhar estão uma base de dados comum. Se calhar agora precisa de Hyperledger. Mas, pronto. Mas lá está. Mas esses, ao contrário da Sawgrab, conseguiram resolver a parte de como é que eles metiam o peixe. Porque eu percebi, os pescadores ainda no mar já estavam a colocar... um peixe à venda lá no mercado. Sim. Através da inteligência artificial eles conseguiam... Aquilo tirava fotos e identificava as espécies e pesavas e não sei o quê. Se ficou resolvido ou não, não sei. Mas já tinham alguma tecnologia nesse sentido que... Sim, sim, sim. Bem, eles começaram com 4 barcos e chegaram ao final do projeto com 40 barcos. O que é muito fixe. Consideraram o projeto um sucesso. O projeto como é que chama? Não se chama Fisch? Não, espera aí. Eu, ao caso disso, era a Lotta Digital. Não. Lotta Digital. Por causa disso e que me pompou. Mas mudou de novo. Mas foi eu, espera aí que eu tenho isso aqui escrito. Não, não. Não pompou porque não tinha touca não, Fobroca. Exato. E também por causa disso. Eu ia lá comprar uns peixes. Estás malucro. Era a Lotta Digital. Está aqui em cima. Ainda ao bocado tinha dito. Graças. O maior desafio deles foi mesmo a regulação. Parece que o mercado pescatório é bastante regulado na União Europeia. Em Portugal, apenas uma entidade é que pode fazer este tipo de vendas, que é a Doca Pesca. Então, eles foram obrigados a licenciar o produto deles, a Doca Pesca. E, pelos vistos, o produto vai continuar e mudou de nome Lotta Digital e vai-se chamar Leilão a Bordo. Fish Ledger. Fish Chain. Block Fish. Ou Block Fish. Não, Fish Chain by Block Fish, para ser completo. O Pedro mostrou-nos um vídeo da Doca Pesca, onde falava do Leilão a Bordo. E é engraçado, porque o projeto foi feito pela BitClick, não é? E a Doca Pesca, no início do vídeo, começa por dizer. Doca Pesca sempre a inovar. Agora vamos fazer aqui um mercado diretamente com isso, com isso. É justo. Não te convenceram. Ah pá, compraram a cena, mas agora estão a dizer que foram eles que se demoleram. É isso. Ah, ok, ok, ok. Basicamente. Mas eles pagaram para isso, não é? Ou seja, a BitClick foi obrigada a licenciar porque não pode fazer o serviço, mas eles dizem que eles já estão a inovar. Claro. Inovaram por inerência, claro. Dos picares, faladores em português, foi o que eu acompanhei. Os faladores. Os faladores. Alguns deles vamos tentá-los trazer aqui ao Cripto Café. Achei interessante. Houve um português que foi falar em inglês e se calhar o Kiko podia falar dele, que era o nosso ministro da ciência. Deixa-me cá ver se eu encontro o nome dele. Ah, sim. Como é que era? D-Sai, não é? D-Sai. D-Sai, sim. D-Sai. Trat-Sai e o D-Fai. O D-Sai. O D-Sai fez uma palestra onde falava dos problemas de investigação da ciência e como os artigos científicos são, neste momento, são todos publicados em revistas por profit, em que o objetivo tiver de ter lucro, em que isso não é muito fixe para a investigação científica. Sempre que eles, só para publicarem um paper, chegam a ter que pagar, tipo, 50 capas. Só para publicar, tipo, que não faz sentido, não é? Tipo, devias publicar e depois, sei lá, devias ser ao contrário, devias até receber dinheiro se aquilo fosse validado pelos pares, não é? Tipo, digo eu, pá, essa cena está toda lixada, a cena das patentes e dos gatekeepers da informação, não é? Informação que depois é paga com fundos públicos, acaba fechada a sete chaves. Mas, anyway... Não, era isso. O Diogo Vaz diz que o blockchain pode ajudar a tornar esta informação mais acessível. Houve uma discordância entre o Kiko e o Diogo, que é... O Diogo diz que é importante manter o sistema, ou seja, evoluir do sistema tradicional para o novo sistema. O Kiko diz que é melhor rebentar tudo e começar a zero. É isso? Opá, não é isso. Eu percebo o quanto que ele fez faz sentido, não é? E é aquilo que todos nós esperaríamos que acontecesse. A realidade é que, imagina, eles estavam a falar de ciência descentralizada e já há muitos anos existem movimentos de biohackers e por aí fora a malta que desenvolve as pirinas open source e merdas assim, que já era um circuito que existia e que não precisou desta onda da descentralização que veio das cripto para existir. Então, a medicina tradicional, por exemplo, a medicina tradicional é uma prova, tipo, gigante que tu não precisas de... Sim, 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 não, mas eu falo de, pá, há grupos de biohackers que partilham, pá, bactérias e cenas com um circuito já montado, mais ou menos, estás a ver, tipo, internacional e com laboratórios e não sei o que, já há uma corrente nesse sentido. Pá, o Disse, se calhar, vai conseguir fazer a ponta entre esta malta e a malta mais institucional e isso acontecer ainda bem. Aquilo é que eu acho é que aquilo que levou a malta a ir por esse caminho é a prova de que o sistema... tentar jogar com o sistema tradicional, boa sorte. Porque, pá, está fechado a sete chaves. O que me parece é que eles não conseguem contornar o problema, que é o problema dos incentivos. Eu, por acaso, até conheço bastante o meu problema. O problema, o meu problema é um mecanismo de relacionamento da academia, não só porque publica pepas, mas também porque, pá, a causa da minha esposa, né, que é uma professora universitária, portanto, eu lido com isso, tipo, muitas vezes com esse processo, com as chatices, com as duas de cabeça, digamos assim. E, pá, e repara, eu, pá, eu era bastante mais crítico do que sou agora. Apesar de ser crítico, obviamente, deixa que há muita coisa que não está bem feita. É, pá, mas a verdade é que há coisas que é muito difícil, tipo, fazer de outra forma. Do género... É, pá, demora muito tempo a ser publicado. Lá, tipo, é normal que tu, quando estás, quando mais específico ao teu filme, mais difícil é arranjar as malta que tenha a capacidade de perceber o que tu estás a fazer. Portanto, demora muito tempo até alguém conseguir fazer um review, blá, blá, blá. Agora, pá, os incentivos estão bem montados para quem está a fazer reviews, é que não recebem nada, por exemplo, pá, sure. Mas, por exemplo, mas o facto de estarem a fazer reviews também vai ajudá-los no futuro porque, pá, o nome deles também, pá, começa a ser associado a jornais, porque tu ajuda os jornais, a dizer, pá, isso não é um bom mecanismo, eu concordo, mas deixa-me só acabar a conclusão. É, tudo. Eu não concordo com o approach que é dado, porque o approach que é dado ignora para mim sempre o ponto que é, tipo, cripto foi inventado por uma merda, que é, tires o middleman, mas tens de ter a merda dos tokens, tens de ter a merda do preço, etc, etc, porque é isso que atrai as pessoas, é isso que atrai as comunidades, meu. Sabia que quando valesse mil dólares ninguém queria saber, meu, então, tipo, pelo amor de Deus. Portanto, se o preço é tão crítico, porquê é que ignora um, porquê é que não, pá, querem melhorar isso, metem um token com um preço e arranjam-me carígens para esse token pampar para o pessoal se interessar por isso. Tipo, isso parece-me que é o óbvio, que, tipo, não pode ser uma solução. Mas se as coisas forem feitas num sentido mais quase crowdfund, não é, em que, pá, ok, investes na investigação e depois se aquilo chegar um produto, o nome que lhe quiser é dar um token para ter um mecanismo de fazer dinheiro, já que eles acham que resolvem Se as cenas que saem dali, derem lucro, não é, eles recebem uma parte ou whatever. Eu nem vou até, eu nem vou te aprofundar, eu estou a dizer, é, se tu tens um mecanismo. Mas, mas a Seneca, ou o Brocas, tens que, por exemplo, a malta... Estás a dizer, prova, prova-me isso, prova-me o que é melhor, mas não é, não é, prova-me. Sim, mas deixa-me ver que imagina a malta que, por exemplo, que eu falava que está muito ligada ao biohacking e assim, essa malta que faz aspirinas em casa, etc. É a malta que, pá, primeiro, não quer competir com a Big Pharma, até pelo contrário, estás a, tipo, porque sabe que não mala a pena. E o que eles vão tentar fazer é mesmo baixar os custos. Mas eles já fazem isso, eles já conseguiram isso. Quase um ponto em que qualquer gente possa fazer sem casa sozinha. Mas literalmente já fazem isso. Mas literalmente eles já fazem isso, não é? Tu já consegues literalmente em casa, tipo, produzir cenas de biohacking tudo para qualquer gajo. Qualquer gajo vai ao YouTube, vê o que é que é preciso comprar, compra e tira. Qualquer coisa, não é? Tipo, e cenas bastante mais avançadas que aspirinas, não é? Tipo, tu está a saber isso melhor que eu. Mas pronto, mas, ou seja, tu nem precisas deste mecanismo, estás a ver que eu estou a falar de um token. Mas se há um gajo que chega lá e diz assim, pá, olha, repara, tem aqui uma cena de design ou sei o quê. Mano, não falas de um token, não falas de um mecanismo que é um mecanismo inerente ao mercado inteiro, não é? Tipo, é haver um token com um preço que as pessoas se interessam por essa merda, porque tem um preço, estás a ver? Porque é isso que atrai comunidades, mano. Não vale a pena a gente fingir que não é isso, porque é isso, não é? E eu acho que realmente... Não, acho é que... Se não faltas a conversa num ponto que é crítico, eu não quero a conversa. Também, acho que se calhar puxar é a malta que tem dinheiro, não é? E que quer investir. Mas não é isso que tem interesse. Também não é isso que tem interesse, ter backing, ter suporte. A comunidade acho que já tens, estás a ver? Que era isso que eu dizia, tipo, há malta já a fazer isso sem ter tokens e sem estar à espera de ganhar dinheiro. Concordo, 100%. Concordo, 100%. Se calhar o que o movimento precisa é de alguém de investidores, não é? Tipo, aí há um token, eles compram o token e eles depois pagam esse dinheiro para fazer, pá, laboratórios... O que quiser aí, o que quer, exatamente, o que quer, é mesmo isso, é só o meu ponto. Não, não, façam isso. Sobre este assunto, não tenho grande opinião, mas, pá, façam isso que é necessário. Façam isso. É necessário também. O problema que... O Nuno? Nuno? Era Nuno? Já não me lembro. Que o Diogo? Diogo. Diogo, o Ministro da Ciência. Ok. Pronto. Fica ao convite. Conferências em inglês? Pá, houve bastantes. Tenho aqui só uma pequena parte que foi... Teve lá pessoal da Ethereum Foundation, Chainlink, ENS, LayerX, FITCOIN, Gnosis Chain e Monerium. Ouvi dizer que o Kiko gostou do Monerium. Fala-me do Monerium, Kiko. Monerium é uma stablecoin baseada em euro. Tem nada a ver com euro. Com Moner, aliás. Tem nada a ver com Monerium. É uma stablecoin que eu percebi que eles, tipo, a ideia deles é ter, tipo, uma licença de dinheiro digital, tipo Paypal, assim. Como e a mãe? Isso. E estar compliant com o mercado europeu. E aquilo, pá, que eu percebi, disse lá o senhor, que eles faziam, tipo, uma colaterização a 108%, ou seja, eles tinham mais colateral do que... Mais colateral, sim. Não percebi de onde é que vinham os 8%. Vendas as pessoas, Kiko. O dinheiro venda as pessoas, Kiko. Sim, mas se tu metes um euro, como é que eles guardam um ponto... Como é que eles... Não, depois de meter um ponto 8, tu metes um ponto 8, tu metes um ponto 8 e eles emprestam tudo. E eles recebes o Monerium. Ah, ok. E eles recebes o Monerium. Ok, ok, ok. Isso deu-me a ideia para fazer um projeto de novo que é o BitcoinU. E o BitcoinU é uma stablecoin com base no Queso. Porque o nome indica logo isso. BitcoinU. A stablecoin com base no Queso. Do it. Pá, por acaso não chegámos para o computador onde é que eles foram buscar a ideia para o nome, mas fica aqui o pulgar atrás da orelha. O nome é incrível. O Mário Ribeiro Alves, um dos organizadores do FH Porto, falou connosco no live. Ele disse-nos que houveram vários eventos em paralelo. Penso que eram 18. Pá, eu só fui a um e fui com o Fubrocas. Fomos ao MG Porto, que aconteceu na sexta-feira. Foi organizado pela Exidme. Já cá tivemos o Francisco Farela a falar-nos da Exidme. É um projeto que quer fazer uma fusão entre o R3G Gaming. Muito fixe. Pá, o que é que achaste do MG Porto, Fubrocas? Também teve lá a Real Fiber, não é verdade? Sim. Tevemos lá uma bancada. Uma barraquinha. E teve bastante movimento. Uma barraquinha. E pá, tínhamos... Ah, que eu estava cheio de gente. Tinha bastante gente, por acaso. E pá, correu bem. Correu muito bem. Eu gostei. Eu achei que os speakers foram por rãs. Houve umas pessoas interessantes. E pá, estava com bastante gente o evento. Muita moto interessada em ganhar. Dá-lhe para eu jogar. Tenho que estar lá os jogos em exposição. Quem quisesse experimentar. Eu estou ouvindo bastantes jogos. Durante o dia houve três tábuas redondas sobre o R3G Gaming. Até às 19h. Às 19h houve um... Como é que se diz room table em português? Uma mesa redonda. Talvez uma mesa redonda. Uma mesa redonda. Uma mesa redonda. Acho que são tábuas. Uma tábua redonda. Estão cavaleiros. As minhas mesas são de tábua, portanto... Está certo. Vocês não sabem, mas eu pego no texto e vou ao Will Translate. Não, não é muito construído. Não é muito construído ainda. Por acaso não. Estou bem. Se eu fizesse isso, acho que é parcial e é melhor. Mas pronto. Às 19h houve uma competição entre duas equipas conhecidas de CSGO. As quais eu não conheço. Só sei que são conhecidas por conhecer. Apesar de jogar CSGO eu não vejo pessoas a jogar. Preferi jogar. E eles jogaram três jogos. Sendo dois deles os jogos estavam à exposição. Com o App 3. Que era o EVIO e o Mega Weapon. E claro, jogaram CSGO. Era isso que as pessoas também queriam ver. A partir das 22h houve a grande festa com os Deenites. Eu também não conhecia as Deenites. Parece que é uma dao portuguesa que faz festas de cripto. Ah, pensei que era uma dopla de DJs agora. Sim, a Deenites é bastante conhecida na comunidade. Porquê é que nunca cá tivemos ninguém da Deenites, se é assim tão conhecida? Eu não conheceste as coisas, não percebes? Tiveste. Tiveste já... Ou seja, não faziam cá malter fixe. Mas o Mário também fazia parte, não é? Tiveste o Mário que fazia parte. Tiveste o João do Varela, o Francisco Varela também que fazia parte. Exatamente. Não é que não tenhas tido malta das Deenites. Aquilo é uma cena de comunidade, portanto... Já estivemos nas Deenites, nas festas, portanto, bem conto. Claro. Pronto, é isso. Está aqui a pessoa toda de fichas Deenites, mas ninguém me convida, porque sou amigo chato. Tens de ir procurar o evento no Google. Não é no Google, é naquele site. Qual é o site? Onde aparece tudo. Eventbrate era isso. Não, o ano passado até vi um site qualquer que eles tinham de Deenites com um calendário e das merdas. É possível que exista. Eles dizem que os eventos para a Season 2 já estão todos marcados e já está tudo fechado e eventualmente irá existir uma Season 3. Mas estamos cá a trazer pessoal de Deenites. Já temos contactos e num próximo episódio. No sábado houve a finalização do Hackathon. Com muita pena minha já não pude participar, mas... Eventualmente também vamos convidar o pessoal do Hackathon para nos vir cá a falar de sua experiência. Por acaso não chegámos a fazer entrevista no local, pena nossa, grande falha, mas podemos resumir que foi um grande evento e esperemos que haja mais. Sim. Já ouvi dizer que para o ano vai haver outra vez, portanto... Sim, esperemos, não. Vai haver mais. Vai continuar. Para o ano vem o Vitalik. Exatamente. Vem o Vitalik. Não estava lá ninguém da Consensis? Estava, estava, porque acho que estava lá um gajo da Consensis a falar. Eu tenho ainda de ter visto lá o nome. O nome da Consensis, agora não me lembro quem é que era a pessoa. Mas eu tenho quase a certeza que foi alguém da Consensis a falar. Pronto. E olha, foi um ótimo fim de semana. O fim de semana quer dizer, foi o final da semana, quinta a sábado. É isso. Mais criptoatividade, se calhar só para iniciar aqui um bocado da minha criptoatividade hoje. Estive a experimentar a Aave. Já usaste. Aave? Ui, o mal manteve na Aave a fazê-la antes. Pá, conta-nos a tua experiência. É pá, a minha experiência é brutal. Estive a falar com uma pessoa que quer usar isto, mas nunca tinha usado. E então pensei, vou usar, porque isto funciona. E fui lá a emprestar a Ethereum, para perceber como é que eu emprestava. Acho que ao emprestar a Ethereum eles dão-me 2% de retorno anual. Muito bom. O que é bom, sim, sim, sim. Já é um caminho para a independência do Alman. Então, sei lá, 2% a 2%, é só uma Alman no papo. É pá, é mais do que qualquer bancada. Portanto, muito bom. O Aave é um contrato descentralizado de empréstimos, para quem não sabe. O pessoal vai lá, empresta dinheiro e pede dinheiro emprestado. E dá como coletral criptomoedas. Muito bom. Está muito bem explicado. É, uma coisa simples. O que não é simples é que a rede hoje estava cara. E eu emprestei a Ethereum. Depois, para perceber como é que funcionava a parte de pedir emprestado, pedi 100 USDC's emprestados. E funcionou. Tenho USDC's na conta. Depois voltei a emprestar os 100 USDC's e dá para voltar a emprestar. Claro. E depois tentei desemprestar os 100 USDC's. Queria pagar o empréstimo. E não consegui fazê-lo ainda. A minha transação tentada falhar. Entretanto, já paguei mais em taxas do que os 100 USDC's que tinha emprestado. Pode tentar. Então, se tu voltares a emprestar os 100 USDC's, como é que tu vais pagar o empréstimo se voltares a emprestar os 100 USDC's? Quero tirá-los. Quero tirá-los. Quero tirá-los dos empréstimos. Ah, será que não tens a ter o suficiente para pagar os FIIs? Tenho, tenho. Mas tenho estado a falhar a transação. Já paguei FIIs umas 3 vezes e ainda não consegui tirar os 100 USDC's na empresta. Será que há algum tablo que eu devia que haja-me mais? Pois. Pá, manda-me a transação para eu ver o erro. Então manda-me o erro. Pode ser que eu desculpe. Ok. Vamos tratar disso depois em off. Mas a transação não falha. Aliás, a interface não me dá erro nenhum. Simplesmente fico lá com a janela à espera que aconteça alguma coisa e nada acontece. Mas pronto. Por empréstimos é xílio. Achei a ideia interessante. E os USDC's não voltam à tua carteira e, portanto, só assim é que sabes que falhou. É isso? Claro. Certo. Sim, sim. A janela fica bloqueada e às vezes a janela não voltará a minha carteira para eu as poder a pagar de volta. Então não limita-se. Isto é engraçado, a scriptão moedas é emprestei uma coisa para pedir outra emprestada para voltar a emprestar. E agora queres fazer isto tudo e está ou não feito. Mas pronto. É giro. Acabaste a esperar uns meses. E olha, as tuas... Se calhar compraste Ethereum 2.0. Se calhar... Se calhar... Se calhar... Ou então estou a usar um contrato falso do AVE. Entrei no site com o AVE. E dei remissões a um... Que ainda é melhor. Ou o Matamás com o SITEM não devia ter dado. Devia estar mais preocupado do que o que estou agora. Mas pronto. Eu devia ter feito isso. É a vida. É a vida. É isso. É a vida. Pá, mais cenas. Olha, abre a Maria. Olha, eu fiz uma cripto-autividade esta semana que foi divertida. Que foi... Pala. Nunca pensei dizer isto. Que foi comprar testnet-eater. Comprar testnet. Exato. Testnet-eater tem valor. Pá, já. Pelos vídeos. Imagina, é tão requisitado. Tipo, é impossível conseguir, tipo... Pá, são só possibilidades. É difícil de ter... Não, porque não há. Estás a ver? Tipo, não tem falsetes que dêem tipo um etéreo nem dois. Tipo, é zero ponto qualquer coisa. Preciso testar merda. E precisas gastar tipo um etéreo para testar. Mas então, pá, fui comprar. Há uma bridge. Tu acha que isso tinha um premium até? Tem, tem. Tem um pequeno premium. Tem um pequeno premium. Mas pronto. Mas, pá, eu fui comprar testnet-eater. Estás a ver? Pá, é ridículo. Tipo, nunca pensei. Queres, mas é um processo giro. Porque é uma bridge, não é? Tu estás a fazer swap numa bridge e eles dão-te tipo num... Dão-te na rede de testnet. Depois emitem. Emitem, não. Transferem para ti. Na rede de testnet. Tipo, o Go Early, basicamente. É interessante. Mas, seja... A testnet tem POS também? É isso. Está tudo em POS. O pessoal do POS juntou-se e não há falsetes. Está tudo... É ridículo. Fizeram um takeover à testnet. Mas é ridículo. Isso é absolutamente ridículo. O que é o tipo de contras... Repara, é barato de comprar. É um token barato. Portanto, é indiferente de compras barato e ficas com muito para testar. Mas pronto. Mas é ridículo mesmo. Devias conseguir ilimitar-te para testar. Estão-me a cagar-se. Ai, pés, e isso te faz bloating? Vai te foder com bloating. É para isso que serve a testnet? É, é o mesmo país, literalmente. É. Então, podemos fazer reset. Não, podemos fazer reset a testnet. Só, tipo, da emissão. Todos os dias, Aga. Estou a brincar. Todos os dias. Não, mas cada hora é o reset. X em X anos. Não, não. Todas as horas, Kiko. Pá, que sacode. Ou deixavam em P.O.W. E aí um gajo minava os tokens, quando for-se preciso. É, porque agora existe um gatekeep dos testnets, então. Já. Já, literalmente. Acho que vou comprar, vou fazer até colaborar a rede de testnet, comprar os tokens todos e faço um ataque de 51% e depois vocês têm que comprar os testnets para mim. Mandas tudo para o endereço ou zero. Isso é. Eu quero é lucro, não quero queimar. Por acaso, o Bitcoin, no início, também as redes de testnet começavam a ter valor. Eles depois tinham que fazer novas redes de testnet. Ou que essa rede secreta está a precisar? Pois, se calhar. A rede de testnet, sim. Mas, Jai, agora a rede de testnet, o quão parecida é ela com a rede original? Se quiseres interagir com outros contratos. Depende. Há contratos que estão, outros contratos que não estão. Mas os maiores estão uniswap e isso está lá. A parte jota da rede de testnet da Ethereum é que se quiseres interagir com outros contratos, eles também têm que lá estar. Já, mas por isso é que eu sempre sou apologista de, tipo, o verdadeiro teste é quando vais lá, é tipo, fazes em live. Se quiseres fazer um teste real, fazes live. Vais para a live e fazes na live. Não há grande hipótese. Era quando a economia fazia, mas o gajo era mais maluco. O gajo não testava. O gajo só fazia diplógeno na manhã. Isso é um bocadinho ainda mais insane. É homem. Um diplógeno é homem. É homem. Uma criptoatividade que nós todos fizemos há coisa de duas semanas foi falar com o Nima Bagheri. Na semana de conversa com ele. Sim. Foi uma das nossas conversas em inglês. Sim. O Nima, pá, quem não ouviu a conversa, nós vamos tentar fazer aqui um resumo rápido. Visto que nós queremos abrangir o nosso público português e a conversa foi em inglês. O Nima é um expert em cibersegurança e, através dos seus conhecimentos, ele chegou à conclusão que o verdadeiro Satoshi, a pessoa portuguesa de Satoshi, é o Adam Bagheri. Foda-se. Vamos dizer que é o Adam Bagheri. É, currículo a gente não deixe. Eu postei um milhão de dólares que era um rico. Olha, vou assinar as taus. Obrigado. Estava um mesmo para o rico de prova. Vou só mexer um Satoshi daquela wallet. Exato. O Nima, a gente já tinha falado do Nima cá há uns meses, quando o Nima lançou primeiro o artigo, onde ele diz isso, ele basicamente, para chegar a esta conclusão, pegou na última versão do Ash Cash, que foi desenvolvida e compilada pelo Adam Bagheri e na primeira versão do Bitcoin e, através de um fingerprint, conseguiu identificar o PC que fez aquela compilação e chegou à conclusão que foram ambos compilados por Adam Bagheri. A teoria que o Nima arranjou para dizer que o Adam Bagheri não se pode chegar à frente e dizer que é o Satoshi, mesmo que quisesse, é que o Adam Bagheri, na altura que desenvolveu o Bitcoin, estava a trabalhar para a Microsoft e teria um contrato em que não poderia desenvolver software, mais nenhum software, que não fosse para a Microsoft. É isso, pessoal. Estou a resumir bem? Sim, sim. Foi um bom resumo. Pronto. E vocês concordam com o Nima? Primeiro, concordam que o Satoshi pode ser o Adam Bagheri e, segundo, acham que a conclusão que ele tirou para que o Adam Bagheri não se chegue à frente faz sentido? Tu brocas? Sim. Repara, eu parto sempre de um pressuposto. Eu digo sempre isto, não é? Que eu não tenho conhecimento suficiente para avaliar o seu trabalho que ele fez, não é? É bom, é mau, pá, se tem erros ou se não tem erros. Pronto. Isto é uma limitação que eu tenho. Agora, assumindo que quando alguém faz uma publicação escandalosa deste género, é escandalosa, ou seja, que atrai muitas atenções e não tem a malta do seu field a explicar onde é que ele tem o erro, onde é que está o erro, não é? A partida é porque não houve um erro, ou pelo menos não há um erro óbvio e, portanto, eu tenho tendência a acreditar que, pá, aquela pessoa que pelo menos demonstra-se dizer e que tem lógica na disposição da informação ou como apresenta a informação, pá, eu não vejo um problema em ser o Adam Bagheri, ou seja, o reasoning do NIMA, não é? A argumentação do NIMA, pá, parece-me lógica e realmente se essa ferengueira print é uma forma de identificar certa máquina, pá, e não é alterável, não é? Isso é aquela finger print existe nos dois protocolos, pá, parece-me que é muito dificilmente não é a mesma pessoa a fazer e, portanto, a não ser que o Adam Bagheri tenha emprestado o computador a outra pessoa, pá, que me parece absolutamente estúpido e não faz sentido absolutamente nenhum, pá, diria que sim, há uma hipótese grande de ser a mesma pessoa e a razão que ele apresenta também é uma ótima razão, ao meu ver, porque é algo que eu também nunca tinha considerado e que realmente faz todo o sentido, não é? haver ali uma disputa económica, pá, que ele sabe que poderá não ganhar e que prefere não arriscar, pá, diria que sim, diria que também faz sentido, pá, mais uma vez eu não posso garantir que seja verdade ou não, mas, pá, diria que faz todo o sentido, pá, e há muitas coisas que apontam para ser o Adam Bagheri, portanto, já antes deste artigo se muita gente apontava para outras, pá, outras coincidências da forma de escrever, etc, pá, dá-me ser iguais, portanto, também, pá, acho que faz sentido ser o Adam Bagheri, portanto, não vejo nenhum problema. Concordas, Kiko? Pá, é, lá está, eu acho que ele, quanto mais não seja provou que o Adam Bagheri esteve envolvido diretamente com o Satoshi, ou ao Satoshi, ou, pá, mas eu estou cada vez mais convencido que o Satoshi não é uma opção, um grupo, e pá, e o Adam Bagheri fazer a parte, e foi ele que compilou os binários, e isso acho que ele prova mesmo sem, pá, lá está, era como o Fabrocas dizia, também não percebo o que percebo, pá, faz sentido o que percebo, não é? A explicação dele faz sentido, não é? Do ponto de vista técnico. E acho que isso fica provado, que o Adam Bagheri compilou aqueles binários, não é? Tipo, isso fica quase irrefutável. Agora, se, e a outra explicação da cena da Microsoft também faz, também faz bastante sentido. Agora, se prova que ele, se que é ele definitivamente, pá, não sei, vai estar, acho que há esta hipótese que, sim, o Adam Bagheri fazia a parte e ele é que compilou. Já agora, em relação ao que o Nima usou para chegar a essa conclusão, ele explicou-nos que o sistema que compilou os binários para o Windows era um sistema bastante único, ou seja, seria um setup bastante único, em que a pessoa que compilou ambos os binários usou um sistema em Linux para compilar para o Windows e a forma, este tal fingerprint é usado pelos antivírus para detectar vírus que tenham sido compilados pelas mesmas pessoas ou pelo mesmo grupo de pessoas. E é por isso que o Nima conhecia estas técnicas. Uma pergunta para o Rícolas. Rícolas, porquê é que achas que a maior parte das pessoas, ou que a grande parte da comunidade de Bitcoin, não liga esta descoberta do Nima? Uma das queixas que o Nima fez é que ele tentou informar a comunidade e tem sido ignorado até agora. Eu acho que ele não tem sido ignorado, é mais é a malta não está interessada em saber quem é, ou em ter a certeza se é a pessoa, enfim, acho que é mesmo por isso. Achas que as pessoas não querem saber quem é a Satoshi? Sim, acho que é só isso. Por acaso acho que discordo de ti, acho que tendo a discordar. Sim, eu acho que nesse sentido há, acho que a comunidade, ou uma grande parte da comunidade acha que beneficia do facto do Satoshi permanecer anónimo com o mito. Mesmo que ele esteja anónimo, tu internamente queres, nem que seja só para ti, gostavas de saber quem é a pessoa. É um caso de voyeurismo humano. Sim, pronto, mas ele já, sabendo o que é o Adam Beck, mas preferem num publicitá-lo, porque isso é um bocado quase contra este mito que se cria à volta. Uma conversa que eu tive em off com o Fobrocas, e se calhar podemos partilhar aqui, é que a razão para o Nima não ser muito levado a sério é que ele não é grande comunicador. A comunicação dele não é muito fixe, ele é um, claramente é uma pessoa técnica, sabe, parece saber do que é que fala, pelo menos tecnicamente parece estar lá, mas depois não é muito bom passar a mensagem. Também pode ser uma das razões. Sim. Agrede-se. Sim, acho que sim. Eu até acho que ele, por exemplo, no artigo que faz e no vídeo que faz, eu acho que ele até expõe bastante bem as ideias e de uma forma bastante melhor até do que quando nós falámos com ele. Pelo menos é um bocadinho mais, pá, as ideias estão um bocadinho mais bem estruturadas, digamos assim. Tem mais tempo para estruturar a ideia. Exatamente, exatamente. Mas pronto, mas é o que eu te digo, eu concordo com o Rico, acho que a malta de Bitcoin não tem interesse em saber a verdade, digamos assim, é melhor viver na ilusão e no mito no sentido em que isso dá mais força ao projeto, à identidade do projeto, o facto de não ter um criador, não saber que é o criador, não é? Bom, o criador não admitia que é o criador deste caso, por exemplo. Epá, mas eu voltei para o ponto de vista. Eu prefiro expor sempre as questões da blogstream. Certo, certo, pá, mas repara, mas tu aí humanizas, tu aí tornas, tornas real, não é? Tornas, há problemas reais, há coisas que tens de pensar, não é? Tipo, deixa de ser uma história, deixa de ser tipo aquelas tocas com tofadas, não é? Pá, e eu gosto disso. E depois eu acho que aí a questão é que depois ficas com alguém a quem apontar o dedo. Claro, claro. Acho que é, acho que é, tem mais essa a questão. Sim, é verdade. Acho que a malta já está um bocado farta da discórdia que já existe na comunidade, quanto mais ainda arranjar um bode expiatório para aquilo que se está a passar, ou que se passou. Sim, ou também ia-se criar, não é, uma voz, não é? Tipo, de repente a voz dele ia passar a ter um peso… Ia ser amplificada ainda mais. Pode ir ao tomal, não é? Deixa-me tentar fazer uma profecia. Posso fazer uma profecia, não é? Deixa-me só… Acaba, acaba, Rick. O que é, eu acho que o boé curioso é que alguém que supostamente é o Satoshi, neste momento está a promover de forma bastante ativa a Tether, por exemplo. Já, o estranho é isso nos tweets que ele tem feito ultimamente, realmente. Ele está super por dentro, enfim, dessa comunidade, ou seja, está ali a ver boé valor, ele sendo o Satoshi, está ali a ver boé valor. É engraçado. Mas o Adam Beck, vocês consideram-me maximalista? Sim. Em grande parte. Eu não consigo, mas esse é o meu ponto, eu não considero o gajo maximalista, eu considero o interseiro. Isso é uma coisa que me irrita um bocadinho, que é, eu não acho que ele seja puramente maximalista, eu acho que ele é um bocado mais interesseiro aos projetos que ele está a desenvolver. Por sério, é um bocado disso, e eu sinto um bocado disso. Agora, claro que já não sigo tanto, mas quando seguia mais, senti um bocado disso na maneira que ele discursava, entende-se? Porque ele, filosoficamente, e até de uma capacidade de abstração, eu acho que ele tem a capacidade de compreender a importância e o valor, por exemplo, da rede Ethereum, da RC20, das merdas todas de EFI, etc, etc. Apesar de ter, ou de obviamente ter sempre pontos maus, obviamente, mas eu acho que ele tem a capacidade de perceber o benefício e porquê é que tu não consegues fazer isso com ele, pai? Sim, mas não o vejo a vocalizar isso, não o vejo a vocalizar isso. Mas, repara, mas tu não precisas vocalizar, ele não foi de um dos gajos que investiu naquela empresa, que era um RC20, basicamente. Tipo, eu acho que quase toda a gente da Boxing investiu nisso. Pá, tipo, o ponto é esse. Não, não estou a falar da Liquid, estou a falar de outra. Se calhar, a Liquid lançou, houve uma delas que lançou toucanos RC20, era uma cena assim no género. Pá, eu acho que ele era uma das pessoas que tinha investido, mas eu também não consigo, pá, não me lembro do 100% se ele era ou não era, mas tenho a ideia que era. Mas o meu ponto é que eu acho que ele percebe, tipo, o valor de outras tecnologias, mas não vocaliza isso e isso é um bocadinho irritante. Pelo menos para mim, porque eu acho que ele tem a capacidade de ser um bocadinho mais à frente do que, tipo, vou só fazer shill dos meus, pá, das minhas cenas, basicamente. Ok? É, o bocadinho não é. É. Mas pronto. Deixa-me fazer uma profecia, é verdade, acho que eu me esqueço, que é uma profecia que vai estar errado, mas eu gosto de fazê-las. Que é, eu acho que esta questão do Satoshi vai voltar muito à baile quando as moedas do Satoshi se mexerem. Eventualmente elas vão mexer. Há de haver alguma coisa com um trigger, alguma merda, whatever. Há de mexer, de alguma carteira qualquer. Ah, eu acho que elas só ainda não mexeram por uma razão. Que é, não dá para mexer. Não dá para mexer. Nessa altura. Não, não dá. Eu tenho a certeza que vai dar e tenho a certeza que elas um dia vão mexer e tenho a certeza que vai ser nessa altura, vai ser nesse dia, não é nesse dia especificamente, mas vai ser o catalisador para as pessoas que querem mesmo saber que é o Satoshi. E acho que aí vai ganhar um bocadinho de força essa questão do, tipo, poderá mesmo ser o Adam Beck. Pronto, acho que é isso. Uma das razões porque elas, se calhar, nunca foram mexidas é porque facilmente ou dificilmente passaria despercebido e muito provavelmente ia apontar o dedo a quem é, não é? Não, e é... Mas eu acho que a principal razão porque elas nunca foram mexidas mesmo é porque não conseguem. É impossível. Para ver o que achava, o whatever. Eu ia-te a desacordar. Acho que, repara, eu acredito... E há um grupo, pá, sei lá, o Alfini fazia a parte e ele já morreu. Então, tipo, se ele tem criógenia, não é? Pá, imagina, eu isso só discordo por um motivo. Eu discordo que todas essas moedas, todos os blocos que foram minados estão nessa multisiga. Então, o que eu estou a dizer? Eu não estou a dizer que é... Eu não estou a dizer que é de um endereço específico qualquer. Eu estou a dizer que é de moedas muito antigas que vão ser associadas a Satoshi. Portanto, eu não estou a dizer que podem ainda não ser conhecidos. Ok? Pá, eu acho que já são conhecidos. Pronto, mas vou assumir que podem não ser. Mas o meu ponto... Nem é esse. Eu concordo contigo. Há carteiras e vão haver muitas que poderão não ser mexidas porque é na razões. Mas eu acho que há carteiras que a entidade de Satoshi eu acho que eventualmente essas carteiras vão ser mexidas. Acho que é nesse momento que as pessoas vão se preocupar verdadeiramente em saber quem é essa pessoa e vão querer saber. Eu vou fazer uma profecia em cima da profecia do futebol. Oh, shit! Double prophecy, Sam! Sim. No dia em que as moedas de Satoshi forem mexidas o preço vai cair a 20%. Na boa. A 20%. Fala-se. O que tu ias de dizer para zero? Para zero também não. Mas vai haver pânico. Agora vai... Epá, um milhão de moedas agora poderiam ser vendidas de repente. Calhar vamos panicar um bocado. E é por isso que a privacidade é importante. Mas pronto, é isso. Vamos passar à frente que parece que desde o nosso último episódio em português foram à falência ou pré-falência meia dúzia de bancos. Assim, do nada. Eu estava a pensar nisso, tipo, pá, nós somos um podcast tão só de cripto que os bancos estão a falir e um gajo nem falou nisso. É um bocado por aí, não é? Quer dizer, acaba por ser uma tangente da nossa área. Eu acho que tem sido curioso, tem sido bastante engraçado, tem sido um catalisador para o preço da Bitcoin estar a subir. Acho que mais a Bitcoin do que as altcoins neste momento. Ou pelo menos por enquanto. É o que eu queria dizer. Tem sido bastante curioso e ver que, por outro lado, que o sistema bancário ainda vai acabar por ser um problema para as criptomoedas, como estava aparentemente a ser para a Circle, por exemplo, para a USDC. Ainda vai haver projetos de cripto que vão sofrer por causa do sistema bancário, que é bastante singular. Mas é um tipo de contágio, é que nós não estamos habituados, porque se falava-se ao contrário, não é? Mas é um contágio positivo, se calhar, não é? Como a gente está a ver agora para o preço da Bitcoin. Mas é engraçado, é tipo, o preço está a subir, porque de repente as pessoas estão a ver o Bitcoin como um refúgio, é isso que está a acontecer. Não é só o refúgio é como um... Eu não estou bem convencido disso, eu acho que é mais é que o malta está numa de... Vem aí o brr, não é? Tipo, vai dinheiro e esse dinheiro vai para a Bitcoin. Ou grande parte. Eu acho que é um mix das duas, digo-te já. Eu acho que há muita malta que está literalmente a... Tipo, imagina, quem já ouviu falar de Bitcoin em 2017, em 2020, tipo já... Eu acho que normalmente é a terceira ou a quarta vez que muita gente... Pá, acaba por suceder, estás a ver? Pá, eu acho que há imensa gente que estava no limo, não é? Pá, é imensa... Pelo menos que eu conheço, então... Mas achas que a malta que é tipo... Eu tenho mais de 100k ou 200 no banco... Não, 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 não... E desisto de estourar, fico sem ela, não é isso? Ainda não. Ainda não acho que chegamos a esse ponto. Acho que ainda subiu muito pouco por isso. Claramente que ainda não chegamos a esse ponto. Agora estão a entrar ordens pequenas em malta que estava com stables paradas, tipo alguma malta com stables paradas também já está a começar a entrar. Ok? Acho que é um bocadinho isto aí. Sim, naquela... Não tiveste nenhuma corrida louca à Bitcoin, não é? Sim, mas aquele tipo ali do SDC se calhar também ajudou, não é? Ou ali de uma malta que na dúvida passou... Uma dúvida tens Bitcoin, não é? É, é, é. Exatamente. O SDC aposto também. Mas eu concordo com o Rickles, acho que a Bitcoin agora vai estar o... Vai ter um... Aliás, a dominância da Bitcoin subiu para os 45%, pá, que era... Porque a gente estava à espera que acontecesse num... Sei lá... Pá, se calhar nunca mais, não é? Mas pronto, também é bom sinal. Claro, está lá. Estava... Não sei, é uma improbabilidade. Não estou a brincar. Mas pronto, mas... Mas até achava que não era assim tão fácil agora acontecer, mas ainda bem. Também é uma prova que há muita volta que ainda tem interessado em Bitcoin, que é fantástico. Esta falência dos bancos foi por um bocado a percorrer aos fundos, certo? Mas o Sali Corabal aí diz que foi uma corrida aos fundos causada pelo Twitter. Foi uma espécie aí de FTX também. Mas aqui a FTX estava a copiar os bancos, atenção. Se isto podia acontecer com um banco, a gente já tinha noção. Exatamente. Não pensava... Problemas da reserva fracionada. Exatamente. Se amanhã a gente conseguir fazer um hashtag qualquer amanhã, tipo corrida à CGD, está se calhar que ele também tem uma barraca grande, não sei. Sabes lá. É um bocado por aí, mas a verdade é essa, é um bocado por aí. Mas também, o Malman, se amanhã toda a gente decidir vender casas, se amanhã toda a gente decidir vender Bitcoin, vai ser igual, não é? O preço vai... Bom, não é igual nos... Bom, o preço cai. É isso que eu quero dizer. Neste caso dos bancos, nós vamos ao Clapson porque ficam sem furto. É um bocado diferente, obviamente. Os bancos em questão foi o Silicon Valley, o Signature Bank e o First Republic, Estados Unidos. E, entretanto, isto já chegou à Europa. Apanhou o Crate Suisse. Eu tenho a ideia que os bancos foram todos modos que resgatados. Ou seja, não há nenhum que tenha mesmo ido à falência. O único que eu acompanhei um bocadinho foi o Silicon Valley Bank, que eles garantiram que todos os depósitos iam ser cobertos e que não ia existir perca de fundos. O que, pá, é bom para os clientes. É pá, sim. Mas eles dizem que quem vai pagar isto não são os contribuintes, são os outros bancos, mas... Claro. Já sabemos como é que é. Não, mas, por acaso, até consigo acreditar, atenção, porque, embora a impressora esteja a funcionar, a ideia é que os empréstimos sejam devolvidos quando se forem desbloqueadas as treasuries que o SVB tinha, que o Silicon Valley Bank tinha. Porque aqui o problema foi, houve uma bank run. O Silicon Valley Bank não tinha tênis suficiente para cobrir os levantamentos todos. Mas eu sou para o microfone, Fulgrafos. Desculpa, desculpa. Mas tinha assets, neste caso, treasuries, certificados da forro, por exemplo. E não conseguia, era, tê-los líquidos, não conseguia vendê-los para realizar dinheiro e cobrir os levantamentos. Agora, a solução que a Fed arranjou foi, ok, muito bem, nós vamos imprimir dinheiro e emprestar-vos uns bilhões e, quando os vossos treasuries atingirem a maturidade, vocês pagam-nos com o dinheiro destes treasuries. Já, mas esse dinheiro eles põem no Mondavar ou Riklas, não é? Não sei. E depois é mais supply. Eu acho que pagámos sempre porque, pá, lá está, disto vem sempre a inflação e a inflação toca a todos. Mas, não sei, espero estar errado. Pá, eu vi um tweet qualquer da Mortágua a dizer que a inflação era por causa das empresas que estavam a ser, tipo, por causa dos lucros e dos gerados das empresas. Portanto, Kiko, não sei se tens razão. A Mortágua diz, mas a inflação é uma mistura de muitas coisas. Mas, eventualmente, há coisas que se encontra a inflação e depois é difícil de controlar. Não, e que haja um aproveitamento de alguns, de medo da inflação, não é? Mas imagina, tu olhas para a massa monetária e dizes que não há uma influência, tipo, absolutamente direta. É como dizes assim, não há uma influência entre o valor dos ativos e a massa monetária. Ah, mano, só se for estúpido e retardado e não há as pós-gráficos conjuntos nunca na vida porque vês, tipo, claramente que há uma correlação, tipo, de 90%, mais de 90%. É óbvio, e é a mesma coisa com a inflação. Tipo, é óbvio que tem a ver com a massa monetária. Tipo, então, tipo, não vamos ser estúpidos, não é? Pá, obviamente que há muita, pode ser, há muitos tipos de inflação. Pode ser inflação porque o preço da matéria é primação. Tá bem, boy. Tipo, claro que podes ter isso. É como dizer-te assim, porque é que as pessoas, porque é que tu ganhas dinheiro com ações? É porque as empresas te pagam dividendos ou é porque, tipo, alguém te quer comprar aquilo por um preço maior? Não é? Tipo, obviamente, não pelos dividendos. Os dividendos é o quê? Um por cento, menos, tipo, lá. Não, e é isso que tu estás a dizer aqui. A questão é que nem é uma coisa. São muitas, todas a acontecer ao mesmo tempo. E algumas já vêm em trás, tipo, não é? Mas a impressão, imagina. E eles imprimiram dinheiro antes do Covid, na altura do Covid. E o dinheiro vai aparecer na economia. Quer o pessoal que quer, quer não, quer jantar. Ele vai cair na economia, caralho. Tipo, eventualmente ele vai lá parar. Pá, poucos são os casos em que não acontece isso, eu acho. Pá, os governos, por norma, têm um fundo de garantia. Em que garantem parte do depósito. Até agora o que se tem visto é que opta-se por salvar os bancos para não ser obrigado a usar esse fundo de garantia. E esse fundo de garantia, se não estão em erro, também não é fornecido pelo governo em si. É suposto ser pago pelos outros bancos. Certo. Mas pronto. Não é suposto, é pago pelos outros bancos. Sim. E no caso do crédito suíço? No caso do crédito suíço, qual é que foi o desfecho daquilo? Tem ideia? Foram comprados, não é? Comprado pelo BES. É, exato. Praticamente nacionalizado. Peraí, este era o banco que o Justin Sun queria comprar? Ele lembra isso? Exatamente. Só que ele só deu metade, acho que ele deu um e meio e ele acaba por vender a três. Ok, mas a primeira, é isso eu lembro-me, a primeira oferta foi um bilhão, mil milhões e o Justin Sun ofereceu mil e quinhentos mil milhões. A Justin Sun agora foi preso? Foi preso já? Foi preso. Não foi preso. Está acusado, não sei o quê. Está acusado. Ok. Desconheço, desconheço. Só para acabar aqui a coisa dos bancos, vi um utilizador brasileiro, isto vou falar um bocadinho em brasileiro, que queria saber se o N26, o Banco N26, estava coberto pelo Fundo Garanteador de Crédito, que é o que garante o crédito, garante os depósitos no Brasil, e no facto do N26 tem uma coisa muito engraçada e eu vou passar a ler. Ok, esta função é bem importante e vai precisar de um pouco de economiques. A N26 é uma sociedade de crédito direto regulada pelo Banco Central e todo o saldo dos seus clientes é aplicado em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que ficam separados do património da N26. Isto significa, sim, o seu dinheiro está muito seguro com a gente. É por isso que não precisamos do Fundo Garanteador de Crédito. Gostei. Quando sai, sai. Vocês têm um Fundo Garanteador de Crédito. É pá, os teus fundos estão bem salvos que nós não precisamos disso. Nós somos tão bons que precisamos disso. Não, boy. A gente usa o teu dinheiro só para descansar os caras da fogo. Estás tranquilo. Don't worry. É seguro. Sim, mas se fizerem isso com todos os depósitos e se não derem crédito… Sim, à partir daí está tranquilo. Repara, não sei que o país dê default. Mas pronto. Obviamente. Se está de default, não há como garantir. O problema do Silicon Valley Bank, por exemplo, é que neste caso não tinha liquidez para pagar os levantamentos porque, obviamente não era só porque os trejois não tinham dado maturidade e não os conseguia vender. Era porque grande parte do capital dos clientes estava investido em créditos a outros clientes. Ponto. Sim, ou em startups. Agora, eles estavam a tentar vender trejois para cobrir as necessidades de capital e não conseguiram fazer isso. O mercado não é líquido suficiente. Agora, se tivessem só esses certificados, aí nem sequer entrava em insolvência. Arranjavam aí um empréstimo e pronto. Posso dar uma sugestão? A minha sugestão para os bancos é o seguinte. Quando vocês estiverem, nesse caso, de bank run, é tipo… Sejam de género, vocês assumem que… Não, repara, vocês assumem que, tipo, vocês estão lixados, não é? Tipo, pá, não tem hipótese, já foste. Portanto, se já foste, a única hipótese que tu tens é uma, que é… Tu não vais vender certificados da forra a tempo, já foste. A única hipótese que tu tens, meu, é… É que o pessoal, em vez de querer levantar, queira depositar lá o dinheiro. Não é? Porque cada depósito tu podes pedir 10 vezes mais. Portanto, tu queres é que o pessoal, pá, não levanta e deposita, pá. APR, meu. Chegas lá e dizes, malta, APR-te 100% para os próximos milhares de depósito. Chega. Bora. APRs, mano. APRs. Que género. APRs. Bora. Pronto. Caros gestores banqueiros, de bancos, que nos estejam a ouvir, já sabem. Em Portugal, se te recebirem com casos estes, ofereçam… APRs, logo que estou em cima deles. APRs. Ofereçam juros com força. Está bom. Por esta semana, acho que estamos ok. Mas espera, eu quero saber outra coisa. Riclus, se tivesse um banco que tu contratavas-me já, tipo, automaticamente, para fazer uma gestão qualquer, de certeza não. Então não. Pronto. Ó, meu Deus. Pode pedir uma carta de recomendação no dia destes? Sim, pede uma carta de recomendação. Ok. Obrigado. Acho que fazias melhor que o Sam, de certeza. Não sei. Mas eu vou riscar-me. Acho que é risco. Não sei. Eu acho que eu disse que fazia igual, sinceramente. Não sei. Talvez igual. Talvez igual. Apá, eu empresto os meus… eu deposito os meus 100 USD6 que estão presos no AVE. Apá, com esse coletor premium, não pode fazer loucuras. Obrigado. Sim, já podes criar mil, portanto. Uma doação. Fizeste uma doação. Obrigado. Ora, pois já podemos fazer negócio. Os bancos têm… tu emprestas 10, eles podem criar 100, não é? Pá, eu deposito 500, tu criaste 5 mil e depois dividimos, 2.500 para cada um. E eu volto a depositar. E fazemos dinheiro infinito. Pronto, já enfrenta. Pá, por esta semana vamos ficar por aqui. Só falar um bocadinho dos eventos que vão existir. que, pá, próximo dia 27, há dois eventos. Vai existir o Exploring the Evolution of Crypto in Portugal. Até disse isto em português, em inglês, não sei porquê. Porquê é que não falam em inglês? Pá, títulos em português. Vai ser um debate com o João Simões, o Fred Antunes e o José Reis Santos. O Fred e o José já cá esteve. Isto vai ser na Nova School, entre as quatro e meia e as seis horas da tarde. E depois vai haver o A Night of Wine and Blockchain, The Future of Property Ownership. O evento vai ter um painel de discussão, onde vai haver espaço para perguntas e provas de vinho. Pá, eles venderam umas provas de vinho, só por isso já estou com vontade de ir. Na discussão vai estar a Luísa Castro Rei, Erin Taylor e Diogo Almeida. O evento está a ser patrocinado pela... Patrocinado? Organizado pela FIO Legal Solutions. Vai ser entre as seis e meia e as nove e meia. Temos o Monero Coin em junho. Se ainda não terem bilhetes, ainda podem comprar. Vai ser em Praia. E em Portugal? Vamos ter em 10 de junho a Blockdown 2023 Portugal, no Algarve. Algum de vocês conhece a Blockdown? Ninguém conhece a Blockdown. Eles dizem que são o primeiro grande evento da E3 no mundo. Já tiveram o Vital League e cenas assim. Eu vou pesquisar mais e para a semana trago mais informações. Pá, por esta semana estamos fixos de episódio. Temos aqui mais assuntos, mas ficam para a próxima semana. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de meter o gosto, de partilhar isto com os vossos amigos e voltamos a falar para a semana, meus caros. Tchau, tchau. E aí, não se esqueçam que só faltam 87 dias. Foi um milhão. Está quase. Está quase, pessoal. Já está escrito, já está escrito no tipo de estrelas. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em CryptoCafePT e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana. Até para a semana.